Ainda temos mais 10 pela frente, olha isto é bom Como é que é maltinha com vocês é oblicios bem vindos a mais um vídeo no canal Hoje trago-vos aqui um vídeo que disseram para eu experimentar fazer Vamos pedir uns empréstimos nas Kid Battles, será que vai resultar? Antes de mais nada deixe o vosso like, subscrevam em baixo, comentem o que quiserem Sugestões, tudo que eu vou tentar trazer para vocês E aqui estamos no Kid Drop como vocês podem ver Antes de mais nada já sabem Código de lei chegam aqui Código de lei para 10% de desconto Se for o primeiro depósito que vocês fazem no site ganham 50% mais os 10% de desconto A partir daí ganham sempre 10% de desconto Por isso código de lei já sabem, aproveitem E vamos lá, eu vou explicar O segundo que disseram que eu também nunca fiz é Faço uma batalha de caixas de 10, 20, 30, 40 dólares se eu preciso E peço empréstimo ao site Ou seja, eu só pago 10% da caixa Neste caso vou pedir uma empréstimo de 90% Mas também se ganhar só recebo 10% do que saio Se eu por exemplo Uma case battle de 10 dólares Eu peço 9 dólares emprestado, meto 1 Se ganhar 15 dólares eu ganho 1,50 1 dólar e meio O site fica com o resto Por isso vamos lá experimentar fazer E temos aqui a nossa primeira batalha Vamos meter 3 caixas Jimmy 2 Arvey 1 Roni 1 AK47 E 4 Lazur Isto dá um total de 17,30€ Como eu só pago 10% e o resto empréstimo do site pago 1,73€ Bora lá Vamos jogar com outro bote do Thiago Mas é para Já está a rodar isto Prontos Ela por ela Isto ainda é a primeira caixinha Já temos mais de 10 pela frente Olha isto é bom Isto é bom isto é 12 paus Isto é raro de sair Isto é raro de sair 12 paus Mais 1 EUR3 Por enquanto estamos a dar um baile da madeira Deixo lá ver se vamos buscar mais algum Basicamente se ganharmos já está os 17€ do site feito Do custo da batalha feito Porém só vamos receber 10% Vamos ver Vamos A capa A capa A capa esta Esta a caixa que era Aaaaah Esta a caixa que era fixe Sacámos aqui alguma capa Mas é Lazur para completar Isto a princípio está nosso, não é? Isto assim, olha, a princípio está mais que nosso. Vamos pegar aqui um eirinho e meio. P250, tranquilo. E está, está feito, sacou ali três pavos. Prontos, ganhamos 32.90, só que começar a pagar 10%, só recebo 10%, ou seja, de 3.29 dólares. Isto é bom para arriscar em battles mais caras. Deixa lá ver, vamos criar outra, vamos criar outra. Nós vamos aqui para nikes. Uma só de facas. Nós pagamos tipo 10%. E aqui pagámos 15, se calhar vamos aqui para uma destas. É isso mesmo. Vamos para a segunda batalha. Uma caixa só, cheap knives. Vamos pedir empréstimo, vamos só pagar 10%, ou seja, 7,33 dólares. E pronto, vamos ver se podemos ter sorte. Não. Vamos ver. Jogar com um bot. Vamos lá, isto é o bot Lilo. Agora aqui com a vinhara, sacamos uma faca boa. Sacamos uma a capa. Perdemos isto fácil. Nem sequer sabia que isto tinha a capa aqui e tudo. Vamos só abrir aqui as caixas grátis. Nós temos direito. Cada vez que tudo e terem 20 euros ou mais, recebem sempre as duas caixas. O Bombsite A e o Bombsite B. São caixas que têm vouchers. Vamos pegar a segunda batalha, agora vamos só pedir um empréstimo de 66%. Nós vamos pagar 34%, ou seja, 3 euros e 59 euros. E esta batalha acho que é de 10, qualquer coisa. E vamos lá ver como é que corre. Isto é sempre um empréstimo. Isto ocorreu bem a primeira. Fizemos 38 euros. Mas foi porque sacamos uma arma de 12 paus. Bora lá. Até temos a terceira agora. Já está a rodar a primeira. Isto acho que é dele. 3 centímetros. Da falta mais 8 pela frente. Vamos lá. Estarmos a ganhar por 1 centim. Isto são caixas de 60 centímetros. Fizemos os 60 centímetros em duas caixas. Por isso. Está ali ela por ela. Quando chegar ali a Harvey. E a Rony é que pode mudar o jogo todo. A Rony ali é que pode mudar o jogo todo. A Rony ali é que pode mudar o jogo todo. Mas ele já nos está a distanciar. 30 centímetros de distância. Não é muito. Mas já há alguma coisa. Listo para uma batalha de 10 euros. Não está a ser nada de jeito. Listo para uma batalha de 10 euros. Boa árvore. Boa árvore. 1 euro já a distância. Já aproximamos os 60 centímetros de distância. Ainda há alguma coisa. Mas também se ganharmos não vamos ganhar quase nada. Mas é melhor ganharmos alguma coisinha. Mas não ganhamos nada. Última caixa. Adele. Adele. Aí. Olha foi os 10,39. Foi mais ou menos o valor da batalha. Neste momento temos 9,43. Deixem só aqui. Abrir 3 caixinhas. Abrir 3 destas. A ver se temos alguma só. Abrir 3. Só para enganar aqui o sistema. Iamos buscar alguma só. É que não vamos buscar nada. Com uma miséria. Com uma miséria. Temos aqui a caixa da noção 2. Vamos já abrir. Gold. Ah é sempre bom. Tudo o que quiser é bom. Vamos criar mais uma batalha. Vamos lá ver. Igual vai ser empréstimo 50 a 50. E vamos. 5. 2 destas. 2 destas. 1 destas. 1 destas. 1 destas. 2 destas. Se correr mal. Deve ser a nossa última batalha. Porque nós temos neste momento 7,73. Vamos pagar 6,43. Mas aqui é 50 a 50. Se ganharmos. 50% fica para nós. 50% fica para o site. Neste caso. Neste caso a batalha deve ser. Deve ser a volta de 13 euros. Se não me engano. Então. Bora lá. Vamos desaguardar. Para ver se alguém entrar. Olha. Já temos adversário. Shimano. E bora lá. Boa sorte. Ainda vou celebrar. Está bem que está no outro. Mas é 1 centimo. Isto no instante virá. Vamos lá. 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 Estamos a 7 centimos de distancia. Já nos passou. Está com tempo a Night Terror. Mas está com muito. A sério. Já estamos a 24 centimos. Mas estas caixas podem alterar isto tudo. Isso aconteceu a 2 euros de calma. Antony. Vá lá. Vá lá. Ah. Estou com um trigo. Outra. Ah. Fomos com os porcos. Bem. Vendi as seguintes que tinha aqui no site. Temos 6 euros e 37. Mas para a última batalha. Uma Jimmy. Só para. Começar. E depois 4 arvi. E pronto. Ganho melhor. Vou pedir um empréstimo só de. 10%. Posso pedir um empréstimo de 10%? Sim. Vou pedir um empréstimo de 10%. E bora lá. Deseja-me boa sorte. Porque já estamos a precisar. Perdemos 2 a gota seguida. Pode ser que esta a gente ganhe. Mas aguardar a ver se alguém entra. Senão jogamos com um bot. E já temos adversário. Bora lá. Deseja-me boa sorte. Que fofo. Funções bem. Agora a arvi. Olha um oryx-pateu. Não esta mal. Não estava a esperá de ser tanto. Não estava a esperá de ser tanto. Olha. Mas ele está com um oryx-pateu. Ele já está próximo da gente. Está todo nervoso. Esta dele é boa. 2,99 Estava esperto, 70 E ele já vai em 5 paus Espero, é dele Não sequer me deu hipótese Bem olha, ficamos com um ERAI 20 Vamos fazer uma case battle 4 ARV Vou pedir empréstimo de 79% Só vou pagar 21% Se ganharmos, só ganhamos 21% Mas olha, melhor que nada Vamos lá ver se isto nos corre bem Eu vou jogar com o bot que o outro jogador Estou só perdendo Vai lá Theogos, que dá dinheiro Para ele Não Olha lá Tch deve ser mais caro Tch 2,2 Veram-me, sei, aquela faquinha ali É que era linda Bora Bora 1,14 Isto é bom, isto é bom para 6 Vai lá a última Não me lixe, não me lixe Aí já me deixaste Aí já me deixaste É fácil Não, esqueça Um dia empréstimo só aqui Não serve para a gente Correr bem a primeira batalha daí Foi sempre a pique E foi este o vídeo possível Não nos correu bem Pelo contrário Correu-nos Terrivelmente Pensava disto ir correr bem Porque a primeira batalha Correu-nos lindamente Aquilo foi uma maravilha Mas olha Daí foi sempre a pique Por isso olha Deixem o vosso like Subscrevam Digam aí nos comentários Ideias de vídeos Que eu prometo trazer para vocês A não esquecer Código ler 10% de votos no site E bora lá Se quiserem ver mais vídeos De empréstimo no Keydrop Digam aí nos comentários Deixem o vosso like Subscrevam E vemos na próxima Saúde